A gente vai agora para o Oriente Médio. Teve brilho de brasileiro por lá. O atacante Marcos Guilherme, ex-São Paulo e Atlético Paranaense, fez um shake desmaiar. Você não acredita? Então veja com os próprios olhos. Pela 15ª rodada do Campeonato da Arábia Saudita, o Aueda, ex-time do técnico Fábio Carilli, empatava por 1x1 contra o Auali, dentro de casa, até os 54 minutos do segundo tempo. A equipe já acumulava três jogos sem vitórias na competição e tudo se encaminhava para o quarto jogo seguido. Porém, o atacante brasileiro Marcos Guilherme, com extrema frieza, desempatou a partida. Se liga na empolgação. Festa no estádio e nas arquibancadas. A comemoração foi tão grande, mas tão grande, que um dos dirigentes do Aueda chegou a desmaiar. Pois é, é isso mesmo que você entendeu. Com o resultado, o Aueda chegou aos 24 pontos na competição, mesma pontuação do Auali. Eles dividem a 5ª colocação no campeonato.